Ó moçada, vamos tentar, a gente localizou, o cardume tá mais ou menos ali na saída Provavelmente tem um agalhado ou tem algum drop ali Vamos tentar de novo lá Deixa descer É fundinho, tá? Não é tão raso não Tá bastante vento, como vocês estão vendo, difícil sentir o fundo Vamos lá, acompanhem pela linha aí, vamos ver se vocês conseguem identificar Ainda não chegou Ó, agora tocou no fundo, ó Vamos começar a pindocar, vamos ver se achamos o peixe de novo Pindoquinho curto Ó, bateu Vamos lá, vamos ver se pegamos ele Bateu de novo Rapaz, é igual choque, hein? Igual choque na tomada Ah, só porque eu tô filmando agora Ah, não é possível Vamos lá, vamos ver se sai, senão vamos fazer a passagem de novo Era um pouquinho pra cá, né? É É Vamos ver Ainda não chegou no fundo Vai pindocando pra sentir Ó, agora chegou Ó, agora chegou Vamos ver se bate aí Sensibilidade, concentração Ó, tá na linha Bateu Bateu de novo Vamos robalhinho Tô só com um anzol no suporte em rook Aí, ó É, garoto Uma hora ele entra A gente sente ele quando ele tá ao redor Olha Também Olha Olha só Acho que é o menor roubalo Já pego no rio Araranguá Vocês sabem, né? Que quando eu tô na pescaria acontece de tudo Veja bem Por isso que eu tava batendo várias vezes Mas isso aí, galera É prova da sensibilidade, tá? Usar uma linha fina Um conjunto, né? Tô aqui com 12 libras Poderia usar até uma 8 libras aqui Se quisesse Ah, olha aí Que tamanho desse roubalhinho Vai, querido Cara Acho que é o menor roubalo Que eu já peguei nos últimos 40 anos Parabéns Vamos lá Valeu pra vocês entenderem a técnica Vamos lá Vamos atrás de mais Exatamente É, realmente É bom pra treinar, né? Ter sensibilidade Aguardar Ter paciência Pra isso que eu chegar no fundo Sentir a batida do peixe Bora, vamos lá Valeu